Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ácaros pessoal, como acabar com ácaros, eliminar ácaros em uma orquídea de forma natural. Hoje eu trouxe para vocês uma receitinha natural que eu ainda não trouxe aqui no canal, estou fazendo teste, mas já venho compartilhar com vocês. Se você já está gostando do vídeo, deixa o seu like, deixa também o seu comentário. E se você ainda não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo aquilo que eu vou estar trazendo para vocês. Ah, já peço a você que fique até o final para não perder nada daquilo que eu vou estar falando aqui para vocês. Pessoal, eu já quero mostrar para vocês o que é que o ácaros faz em uma orquídea. Hoje eu vou trazer para vocês os catacetos pessoal, porque eles, alguns estão aqui, olha, bem acometido por ácaros, tá? Vejam o que que o ácaros faz nas folhas de um cataceto. Qual o melhor procedimento que você deve fazer quando o ácaros ataca os seus catacetos? Se você está com esse problema, fique até o final, para você não perder nenhuma dica. E já, pessoal, vou mostrar para vocês o produtinho que eu vou estar usando. Além do ácaros, pessoal, o óleo de copaíba também, ele vai combater também o pulgão, a coxonilha, a mosca branca, também outros insetos, até mesmo a lagarta, pessoal, de forma natural. Vou mostrar para vocês duas formas de você estar fazendo aí em qualquer orquídea ou em qualquer plantinha sua, porque ele não serve só para catacetos, mas para plantas em geral. Pessoal, pessoal, aqui, se você tiver com um cataceto seu, que tiver todo infestado de ácaros, é melhor, se você cultivar ele em um vaso plástico, é melhor que você já arranque ele, já tire todo o substrato, pegue aquele substrato velho, se você quiser utilizar ele para outras, poder você estar usando ele junto com terras, você pode estar passando, colocando ele dentro de uma vasilha, o substrato velho, para você não jogar, se você não quiser jogar fora, você pode estar passando ele, deixando ele dentro de uma que boa, ou até mesmo com veneno, você pode deixar lá. Por que você tem que passar, fazer esse tratamento antes de você fazer a mistura com a terra? Por que, pessoal? O ácaros, ele deixa o ovinho, é dentro do substrato. Por isso, pessoal, que é muito importante você fazer esses dois modos que eu vou estar ensinando aqui, tá? Ou você tira o cataceto e aí você vai fazer o tratamento, porque fica melhor. Primeiro também você vai cortar aquelas folhas do cataceto que estão todas atacadas pelo ácaros. É muito bom você fazer no cataceto, tá, pessoal? Você pode fazer isso. Nas falainópsis, nas outras orquídeas, não precisa cortar. Como os catacetos já vão entrar na dormência, então, pessoal, e eles estão, esses catacetos, eu comprei, eles não estão junto dos outros catacetos, mas eles vieram com ácaros. Então, pessoal, eu vou cortar a todas as folhas que estiverem com ácaros e vou estar fazendo o tratamento, tá? Isso é muito importante. Se você estiver aí com seus catacetos atacados desse jeito, pessoal, já corta primeiro as folhinhas. E se você quiser arrancar, fazer assim como eu fiz com os outros catacetos, já faz isso que eu fiz, pessoal. E aí, se você não quiser, você pode fazer a receitinha que eu vou estar passando. Do mesmo jeito, pessoal, que eu fizer aqui a receitinha para cada litro d'água, é importante você fazer isso. Aqui, pessoal, eu estou com essa vasilha que ela tem um litro d'água e esse borrifador que está com um litro d'água também. Agora, eu vou pegar, pessoal, mais ou menos, é três gotinhas para cada litro d'água, tá, pessoal? Como eu estou sem o dosador, eu vou colocar aqui na tampa dele e vou estar contando as gotinhas. Só são três gotinhas. Vou pingar com muito cuidado. Já caiu as três gotinhas. Aqui também eu vou estar colocando. Se cair mais uma, não tem problema, pessoal. Não pode é passar muita, tá? Porque, ó, já foi duas. Três, quatro. Foi quatro nessa, tá? Então, não tem problema se passar uma gotinha. Agora, se cai mais, pessoal, não é bom, porque esse óleo, ele é meio forte, tá? E agora, um pouquinho só de detergente neutro. Apenas um bump já está bom, pessoal. Aqui, também no borrifador, do mesmo jeito. A maneira, pessoal, que você vai... Quando você colocar o detergente, você agita bem, pessoal. É muito importante. Como é um produto natural, eu vou estar mexendo aqui, olha, com a mão mesmo, não tem problema. Você, pessoal, vai pegar e fazer uma imersão. Deixar esse vazio aqui dentro dessa imersão. Você pode colocar mais água, tá? Eu coloquei apenas um litro, só para poder demonstrar. Vou já aproveitar e passar aqui também nessas folhinhas. Porque, pessoal, o ácaros, ele se esconde. Então, eu tenho que deixar bem para poder matar, pessoal, o ácaros aqui. Isso aqui, pessoal, enquanto está com infestação, você vai fazer isso aqui uma vez por semana. A outra forma de eliminar o ácaros, se você não quer colocar, deixar na imersão, você vai pegar a orquídea, pessoal, e vai estar borrifando o produto no substrato. Se você não quiser arrancar, mas esse aqui, pessoal, eu não vou mexer nele agora, olha, vejam. Ele está vindo aqui. Eu não sei se é uma brotação ou se é uma floração. Então, eu não vou arrancar esse, mas eu vou estar deixando ele em imersão ali na água para poder, pessoal, estar matando os filhotinhos de ácaros que estão dentro do substrato. É muito importante você fazer isso. Ou você simplesmente vir borrifando, né? Você borrifa frente, verso da folha, bem borrifado. Também, pessoal, passa na orquídea todinha e passa, pessoal, no substrato. É importante você passar bem. E se você quiser para deixar até no substrato, olha, você passa bem no substrato. Pode, se não quiser deixar na imersão, passa bem, borrifa bem o substrato. Até, pessoal, você vê, olha, que começou a pingar, a sair água por baixo dos buraquinhos do seu vazinho. Olhem, aqui é sinal de que ele já recebeu bastante. Aqui nesse também que eu cortei, pessoal, o que é que eu vou estar fazendo? Olha, borrifando nas raízes, por tudo quanto é lugar. Por quê, pessoal? O ácaros, ele se aloja em qualquer lugar na orquídea. Não é só na folhinha da orquídea, pessoal. Ele vem e se aloja na raizinha também. Porém, esses catacetos que eu cortei, as folhas, eu não vou plantar eles agora. Por quê? Porque, pessoal, é como eu falei, os catacetos, eles vão entrar em dormência logo, logo. Então, não há necessidade de estar plantando esses catacetos agora. Quando for a semana que vem, eu vou voltar e fazer o tratamento nele de novo. Por um mês, eu vou estar fazendo isso uma vez na semana. que esses ácaros aqui, essas folhinhas, se você não quiser cortar as folhinhas, mas essas folhinhas vão cair, vão nascer novas folhinhas, tá? Vou fazer também a aplicação desse acaricida natural também nas falainopsis, para dar prevenção, está dando uma prevenção nelas, tá? Vejam, quando ele está com infestação, você tem que fazer uma vez na semana. Acabou a infestação de ácaros, aí você vai começar a passar uma vez no mês, para prevenção em todas as suas orquídeas. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, seu comentário. E se ainda não for inscrito, se inscreve, compartilha com seus amigos, para que eles venham conhecer meu canal. Um grande abraço a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.